Bom dia a todos! Isto é tudo aquilo que o nosso vencedor do sorteio vai receber. Claro que tínhamos que ter umas amendozinhas da Páscoa porque isto é um sorteio da Páscoa e é sempre bom ter alguns tocinhos com quanta peso e medida. Temos aqui o creme do Citrus Bliss, é o meu creme favorito. Cheira otimamente, hidrata a pele sem deixar gordurosa, é leve. Eu gosto mesmo muito deste creme, então decido incluí-lo aqui. Aqui vai estar um spray, isto é uma garrafinha de spray. Vai estar aqui um spray específico para a pessoa que ganhar, eu ainda não o fiz. Vou criar dependendo da pessoa que ganhar, porque eu quero que tenha, seja pessoal para ela, seja bom para ela, seja algo que a pessoa vá usar. Temos aqui dois dos produtos que eu também gosto muito da Duterra, que é o creme do Deep Blue. E a pasta de dentes, para quem ganhar poder experimentar. Aqui temos um Wild Orange, duas amostrinhas e provavelmente vem aqui mais uma que eu já senti que é preciso colocar aqui. Vem aqui mais uma de Balance, que é sempre preciso. E um Rolone, é tão lindo, não é? Um Rolone muito especial para quem ganhar este cabaz de Páscoa. Agradeço a todos os que participaram. E vamos ter muito mais surdeios. Um beijinho. Abertura 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 Obrigado.